Bom, Timão e a gente, estamos chegando ao Gorocha, Rota Novelhe, para você, ligadinho aqui com a gente. Estamos em João Câmara, capital do Mato Grande E teve início uma grande festa inovadora Pela primeira vez o bloco de unido aqui O TNQ de 2024 é novidade E a gente, claro, veio conferir o que rolou A animação do público, as expectativas dos comerciantes E também a Ticabana, que veio em cima do trio Arrastando a multidão Então a partir de agora, não saia daí Vamos que vamos, que o Rota Nordeste está começando agora E o João Câmara 2024 teve início de tudo Com um vibrante bloco de unido, um grande terra Que arrastou uma multidão pelas ruas do João Câmara Beijo! E a jabou a botã E a jabou a sorria Obrigado, obrigado E a jabou Você já pôr Anjo do céu Eu queria ser matéria da pausada, se o papo achar bom Para ser o sanzão da cama, de jeito sem sentir dor Acomrega a testação, pois quero ser o cantatão Acha bom Acha bom Acha bom Acha bom E haja bom pra viver Acha bom Seja bom Anjo do céu Eu queria ser matéria da pausada Acha bom Acha bom Acesse o sanzão da cama, de jeito sem sentir dor Acha bom A colmeia dos teus olhos, quero ser o cantatão Acha bom 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 também aqui no Treme Terra, né? Com certeza. O que é que vocês estão achando dessa mistura de São João com o Carnaval? Maravilhoso. Adorei. Primeiro ano, espero que tenha mais um. Então tá aprovado, né? Com certeza. Então vamos convidar pra todo mundo vir e curtir o resto do... O São João tá no câmera. O São João tá maravilhoso. Gente, o que não faltou aqui foi a animação. O João, é aqui o João Câmara mesmo com você? Isso. E aí, o que é que vocês acham dessa novação do Treme Terra? A agitação total. Nós somos terra do Avalo. Pode vir. Olha só, minha. A gente que não falta aqui animação do Treme Terra. Hoje, botou o João Câmara pra tremer, né? Não sou. Maravilhoso. Maravilhoso. Só esse aqui só é outro. Também não falta um pra cima. É, meu irmão. A Baixão veio de Treme hoje. A Baixão veio de Treme hoje. A Baixão, o Melão, o Cerro do Mato Brânio. Só tem isso. Não tem outro, não. Olha só, minha gente. Maurício Filho, vice-prefeito. João Câmara tremeu no primeiro dia do São João Câmara. Veio inovando com tudo com o Treme Terra e realmente um grande sucesso, né, Maurício? Tremeu, tremeu de verdade. João Câmara, que é a cidade conhecida com a terra dos Avalos, agora, esse ano, com a inovação do bloco Treme Terra, o São João Câmara tremeu mais uma vez. Eu acho até que bateu o recorde com aquele Tremoto Urbano dos anos 80. Mas a gente fica muito feliz, filho. A gente fica muito feliz. Então, essa conversão de aqui, comemorando o São João, e também viver o nosso comércio motivado, o nosso comércio satisfeito. Muita gente de fora vindo festiviar o São João Câmara. E o melhor de tudo, está só no começo. Está só no começo. Hoje, o bloco Treme Terra foi esse sucesso com Chicabana. E a gente vai ter mais uma programação à distância. E mais cinco dias no Largo, no Lejão, né? Passando por Vasco Artista, Thiago Freitas, Grafite, Caldones, Bustacena, Matiguel, Michele Andrade, e até chegar na culminância, encerrando na quarta-feira, com o grande Wesley Safadão. Vai faltar chão em São Câmara. E é isso. São Câmara sempre está de braços abertos, de quatro pedra metas, a recebendo de vocês. São Câmara, São Câmara, São Câmara, São Câmara, São Câmara. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, pessoal. São Câmara, Rota do Flávio. É muito bom chegar a ficar feliz nessa semana. Deixa o show jogar, Maralá! Veja o sol dessa manhã, É o cinza A tempestade que chega e dá com os teus olhos Baixões. Então me abraça forte E diz mais uma vez Que já estamos Distantes De tudo É Temos nosso fracomento Vamos Vamos Vemos barbecue Né Os Vemos Temos nosso fracomento Vemos Maravilhoso Do escuro Mas deixe As luzes Acesar Agora Joga pra cima, vem! E o que foi escondido E o que foi prometido Não faz tempo Perdido Somos Tão já Tão já Tão já Tão já Tão já Tá Mas se engana Que a festa Parou por a gente Enquanto mais atrações Por o decorrer dos dias Aqui na cidade Faço umaана eu querida E o que vem por aí Amando na boca, na cama, outra pessoa, que não é você, que nunca mais vai ser O corpo suado, amando, dogado, que não é você, que nunca mais vai ser Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo, dela é uma doça, pô, tijuá, jabuticaba, seu óleo é noturno De estragoso e o bucajá, pele macia, a carne de caju, salina doce, doce, meu anel de Uruçu E hoje a noite eu vou sair, pra minha quebrada vou me divertir E hoje a noite eu vou sair, pra minha quebrada Só vocês aqui desse lado, vai! Tá tudo lindo e elegante, tá tudo lindo e elegante Minha mãe, eu quero ver Essa batada com raiva, lovezinho com a safada A paredão tá estralando Não vinha jogar essa rapa, essa batada Com raiva, lovezinho com a safada A paredão tá estralando Não tem a roupa de cama Mas um empilhido tem o cheiro Tá entranhado em mim De geral, na casa, tô Dei do coração, esqueci E num supermercado Comprar um beijante, que o meu acabou Mas material de limpeza Limpa sujeira, não limpa Amor O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Simbônico de amor é amar Amor, você quer você Não posso mais viver Preciso de falar Mas não sei como ser Amor, você quer não te ver Mas me faltou coragem Se não valore já Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou superar Ver você me enganar Nada é compara a noite São fones para o meu amor Me deixa só te respirar E nada se compara a ti Vixe, ali andrade 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 Basta de tocar o pé Vixe, ali andrade Vixe, ali andrade Hoje eu vou virar no entorno Seria mais fácil me esquecer Mas gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosto é de se enganar E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Não precisa me acompanhar já sei Diz um, dois, três Então é isso minha gente Apenas o começo A abertura oficial Do São João Câmara Com o crime e terra Que com certeza vai ficar aí Pra história Porque João Câmara hoje tremeu Com toda essa alegria Contar diante do povo aqui E muito mais festa durante a semana Ainda tem os festivais de quadrilhas Enfim, tem muita alegria Se você tá afim Vem pra cá Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Se gostou do nosso programa de hoje Já compartilha aí com todo mundo Deixa seu comentário Tira sua dúvida Enfim E vem fazer uma festa com a gente Beijo no coração Fique com Deus E sábado que vem Tem mais São João Câmara Aqui no Rota Nordeste Tchau 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 Tchau